Eu era vestido, ou em qualquer paixão Era só deixar os olhos, e deixar o corpo desistir Depois era um vício, uma intoxicação E corroendo as beiras, e arrasando pelo chão Mas sempre chegando a tua porta, e não no portão Luz acesa, e esperar o portão pra você ver Eu tô voltando pra casa Eu tô voltando pra casa Outra vez Eu tô voltando pra casa 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 Eu era vestido, ou em qualquer paixão Logo mais era um vício, e arrasando pelo chão Pode ser que o barulho, também pode ser que não Eu tô voltando pra casa Já nem deixe a volta Já nem deixe a volta Eu tô voltando pra casa 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 Eu tô voltando pra casa